Aqui eu tenho quatro pneus e eu plantei vinca. O nome dessa flor é vinca. Você vê que tem várias cores. O legal dessa planta, aqui ela toma frio, água de chuva, vento, já tomou geada, um ano inteiro assim por vida. É uma sugestão que você pode colocar em vasos, colocar direto no jardim e aqui você nem consegue ver os pneus. Aqui dá pra ver o pneu, tá vendo? São vários pneus que nós empilhamos aqui e enrolindo. Vai um pouquinho mais pra lá, se mostra de aberto assim, olha. Lindo, vinca, um ano inteiro assim. Oliva!